Música Diante da mesa, nós encontramos Jesus. A mesa com Jesus é o nosso programa de todos os dias, da hora da refeição. Que Deus então nos abençoe, nos dê a paz no coração, para que nós possamos receber o alimento como uma grande bênção. Eu queria lembrar hoje de Santa Teresinha. A figura de Santa Teresinha, importantíssima na igreja. A sua festa é celebrada no dia 1º de outubro. Durante todo o mês de outubro, nós temos muitos santos. Santa Teresinha viveu 24 anos, morreu jovem, mas deu uma lição imensa ao mundo, de amor a Deus, de amor ao próximo, de mística, de amor à oração. Ela foi uma monja, não é? Que viveu no Carmelo. As suas irmãs todas foram freiras, graças a quê? Há um pai virtuoso, há uma mãe virtuosa. O pai de Santa Teresinha chamava-se Senhor Martém, e a sua mãe, Dona Zeli. Eles também estão sendo canonizados. Então, é uma família santa. Santa Teresinha é chamada de santa das rosas, porque ela disse que quando morresse, ia passar o céu derramando pétalas de rosa sobre a igreja, sobre o mundo, com os seus favores. A rosa é o símbolo da graça que ela pede a Deus em nosso favor. Então, no momento da refeição, lembremos-nos que Santa Teresinha também viveu para fazer o bem, pedindo orações para os outros, pedindo bênçãos, melhor dizendo, para todos. Santa Teresinha interceda junto de Deus, para que a nossa comida seja abençoada, o nosso coração seja invadido pela graça de Deus. Nós possamos também distribuir o perfume das rosas de Deus, que são as suas graças para benefício de todos, alimento para a alma. Vamos agora escutar um trechinho do Evangelho. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 17. Os apóstolos disseram a Jesus, Aumenta-nos a fé, disse Jesus. Se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo, ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando volta do campo, lhe dirá, Vem depressa sentar-te à mesa, e não lhe dirá ao contrário, Prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu. Somos servos como quaisquer outros, fizemos o que deveríamos fazer. Jesus, então, está nos dizendo, a respeito da fé, a fé que é capaz até de transpor montanhas, e a fé que nos leva ao serviço, servir desinteressadamente. Santa Teresinha, seja a nossa bênção, Deus seja continuamente a nossa força. Benzemos agora a água, que Deus Todo-Poderoso, lance a sua bênção sobre esta água, e sobre a que está aí na sua mesa, para que ela possa ser símbolo e força, sinal de comunicação do amor de Deus, que afugenta o mal e nos traz somente o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.